Amém, graça e paz, querida igreja, igreja cheia, glória a Deus, glória a Deus. Bom, eu não vou delongar muito, porque hoje o tempo tá meio apertado, né, Dê, né? Você tem que me dar um desconto, tá? Você tem que me dar um desconto. Quantas horas? Ah, 19 horas. Amém. Vamos orar. Jesus, nós te damos graça, Senhor, pelo tempo que estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Pai, a Tua palavra diz que é o Teu Espírito que nos convence de todas as coisas, é o Teu Espírito que nos toca, que abre os nossos olhos. Deus, Senhor, nós dependemos do Senhor. Pai, que toda palavra dita aqui nesta noite, Pai, possa realmente acender o coração de cada um. Possa aquecer o coração, possa avivar a vida de cada um. Possa despertar, Senhor, cada um a viver a vida que o Senhor planejou pra cada um aqui, Senhor. Nós te entregamos esse culto, esse culto é para o Senhor, Pai. E tudo que fazemos, Deus, é para o Senhor. Que o Senhor seja adorado e exaltado nessa noite, Pai. E que o Senhor fale conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o tema da palavra de hoje é o justo viverá pela fé. A Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse, ela conta a história de Jesus. Talvez vocês falem, uai, mas Jesus não é só lá no Novo Testamento, né? Jesus não é só depois que Jesus nasceu. Eu te convido a vir nas quintas de Daquê, nós estamos estudando, né? O panorama do Velho Testamento e vocês vão aprender um pouquinho sobre isso. Mas a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Conta a história de Jesus. E toda essa história é fundamentada em uma única coisa. Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E foi pela fé que nós entendemos que o mundo foi criado. Pela fé, reinos foram conquistados. Pela fé, muralhas caíram. Pela fé, pessoas foram libertas. Pela fé, nós cremos num Deus invisível, mas real. Pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Pela fé, nós somos libertos, somos curados. Somos transformados. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A fé é o fundamento da vida cristã. É como se fosse... Se a gente fosse fazer uma comparação, é como se... Um carro, por exemplo, né? Se você pega um carro e não coloca combustível, pra que serve esse carro? Nada. O carro não vai se mover, ele não vai sair do lugar. Um carro sem combustível é só um carro. Um cristão sem fé é só um cristão, mas não vai se mover. Ele não vai avançar. Ele não vai viver e experimentar de Deus, de tudo que Deus tem. A fé é o fundamento da vida cristã. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 9, versículo 27. Mateus 9, 27. Amém? Abriram? Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram gritando. Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou. Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo. Que se faça com vocês, conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo. Tenham cuidado para que ninguém fiquem sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Bom, esse texto conta a história da cura de dois cegos. E o que que acontece? Aqueles cegos clamam a Jesus pela misericórdia dele, pela cura. E o que que Jesus faz? Antes de Jesus curá-los, Jesus os confronta. Jesus os pergunta. Vocês creem que eu posso fazer isso? E aqueles cegos respondem, sim, Senhor. Nós cremos. E Jesus fala assim. Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E aqueles homens foram curados. Talvez se aqueles homens dissessem. Oh, Jesus, eu creio. Mas assim, a gente vê, né? Não sei se vai acontecer comigo. A gente vê, acontece tanto com as pessoas, né? A gente ouve tanta coisa, né, Jesus? Mas eu não sei bem se vai acontecer comigo. Será que o milagre teria acontecido? Eu acredito que não. Jesus disse que ele iria fazer o milagre de acordo com a fé que aqueles homens tinham. E eu queria te perguntar. Como é que está a sua vida de fé hoje? Se você precisa de um milagre e o Senhor chegasse para você, tem algo na sua vida que você anseia muito, que você deseja muito que Deus faça. Se Jesus chegasse hoje para você e falasse, você crê que eu posso fazer isso? Qual seria a sua resposta? Será que você diria, sim, Senhor. Eu creio com toda a minha força. Com toda a minha força. Eu creio. Ou você diria, é, Jesus. Eu acredito, sabe? Que o Senhor pode fazer isso. Mas, eu não sei se é bem sua vontade, né? Então, eu tenho que me conformar. Porque muitas vezes é isso que tem acontecido. Muitas vezes a gente deixa de receber o milagre, porque a gente não crê o suficiente para recebê-lo. A fé, gente, ela é um presente de Deus para nós. É um dom de Deus. Deus nos deu esse dom. Só que, é algo que Deus nos dá, mas Deus também espera que a gente cresça em fé. Ele não nos dá uma medida completa. É como se Deus nos desse uma porção inicial para todo mundo. Ele deu uma porção inicial de fé. Mas Ele espera que a partir dessa porção inicial, a gente possa crescer em fé. Lá em Romanos 12, 3, o apóstolo Paulo disse, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo, além do que convém. Convém. Pelo contrário, pense com moderação. Segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu uma medida de fé a cada um, segundo a sua soberana vontade, de acordo, do jeito que Ele quis. Só que Ele espera que a gente possa crescer em fé, né? Que a gente possa buscar crescer mais em fé. Lá em 2 Tessalonicenses 1, 3, o apóstolo Paulo também diz para a igreja de Tessalônica, Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm, cresce cada dia mais. Então, é possível crescer em fé. Mas como que a gente vai crescer em fé? Como que é possível, diante da porção que Deus nos deu, como que a gente vai conseguir crescer em fé? Antes da gente falar um pouquinho sobre como crescer em fé, a gente precisa entender o que é fé. Você sabe o que é fé? Fé não é você acreditar em algo possível. Isso é um fato que é lógico você acreditar. Vamos supor, se uma pessoa está enferma, tem uma infecção, é internada, está no hospital, aí o médico chega para você e fala, olha, o caso é esse, está com uma infecção e tal, mas esse antibiótico que eu vou dar, cura. Ela vai ficar curada. Você acreditar que essa pessoa vai ser curada, isso é fé? Não, isso é óbvio. É óbvio. Se o médico já diz que dando antibiótico a pessoa vai ser curada, isso é muito óbvio. Você não precisa exercitar a fé para você acreditar nisso. Agora, se uma pessoa está com uma doença terminal e ela está internada e o médico chega para você e diz, olha, a medicina fez tudo o que podia, nós não podemos fazer mais nada. Infelizmente, não tem mais recurso na medicina. Aí sim. Você crê que essa pessoa pode ser curada, isso é fé. A palavra de Deus fala que a fé, em Hebreus 11, 1, fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O que é isso? Ter fé é você ter certeza de algo. Certeza e convicção de fatos que você ainda não está vendo, mas você crê que vai acontecer. Eu olhei aqui no dicionário o significado de convicção e diz o seguinte, é ter uma ideia ou opinião sobre algo de modo obstinado, crendo absolutamente naquilo e transmitindo a outras pessoas. O que é ter fé? É você ter convicção ao ponto de você falar com as pessoas mesmo sem ainda estar vendo. Você ainda não viu, mas você tem convicção. Você tem certeza que aquilo vai acontecer. Isso é fé. E a Bíblia diz, como eu falei já, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E Ele recompensa as pessoas que o buscam. Quando você tem fé, você vai declarar e você vai falar que aquilo vai acontecer, mesmo sem estar vendo. Olha o que aconteceu quando Jesus foi em Nazaré. Jesus já exercendo o seu ministério, Ele passa por um dia em Nazaré. Nazaré foi a cidade que Jesus cresceu. E ali Ele aprendeu o ofício da carpintaria com o seu pai José. E a cidade toda, naquela época, cidades pequenas, todo mundo conhecia José, o carpinteiro, Jesus, filho de José e Maria. E de repente Jesus chega naquela cidade, se movendo em sinais e maravilhas. Mas aquelas pessoas olham e falaram assim, Quê? Quem é esse aí? Esse homem está fazendo essas coisas? Não! Esse daí não é o carpinteiro, filho de José e de Maria? E eles não acreditaram que Jesus fosse capaz de fazer todas aquelas coisas. E olha o que diz o texto, em Mateus 13, 58. E Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A fé, gente, ela não só agrada a Deus, mas ela move o coração de Deus a nosso favor. Agora, a incredulidade impede que a gente receba aquilo que Deus tem pra nós. A incredulidade impede o milagre. Não que Deus precise de nós, da nossa fé pra fazer. Ele faz você crendo ou não crendo. Ele tem poder pra fazer. Mas Ele age em um terreno de fé. Ele age quando Ele encontra fé no nosso coração. A fé, o fato da fé agradar a Deus. Além de agradar, Deus vai se mover a nosso favor. Já a incredulidade, a gente vai deixar de provar do poder de Deus. E se a gente fosse olhar... Obrigada, Marcelo. Se a gente fosse olhar pra todos os exemplos de fé, de Gênesis, Apocalipse... A gente ficava aqui a noite toda, gente. Como eu disse, é do início ao final. Toda história é fundamentada em fé. E o nosso Deus, Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas Ele vai agir conforme a fé que nós temos. Foi o que aconteceu com aqueles cegos. Ele disse que seja feito conforme a fé que vocês têm. E como a gente pode crescer em fé? Como a gente pode exercer essa fé? Como a gente pode exercitar a nossa fé? Romanos 10, 17 diz o seguinte. E assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Quanto mais você ouve a palavra... Você tá aqui, você tá ouvindo. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você lê a palavra... Quanto mais você busca conhecer a palavra, mais a sua fé vai crescendo e vai sendo fortalecida. Tem muita gente que vive pedindo, Senhor, aumenta a minha fé. Ah, eu sou uma pessoa que tem uma fé muito pequena. Senhor, aumenta a minha fé. Mas não lê Bíblia. Deixa eu te contar. Não vai acontecer, tá? Você não vai ser fortalecido em fé se você não conhecer o Deus da palavra. Sabe por quê? A gente só confia em quem a gente conhece. Alguém aqui que tem filho... Você pegaria seu filho pequeno, um bebê, né? E você entregaria pra uma pessoa que tá passando na rua, que você nunca viu na vida. Quem faria isso? Quem seria louco de pegar o seu filho, uma criança pequenininha... Olha lá, aquele bebezinho. Você ia passar, uma pessoa passando na rua e você falava assim... Toma aqui, leva pra você, passo o final de semana com você, segunda-feira você me devolve. Alguém faria isso? Ninguém em sã consciência faria. Por quê? Porque você não confiaria em uma pessoa que você não conhece pra entregar o seu filho. E da mesma maneira somos nós. Nós só confiamos em quem conhecemos. E se você não lê Bíblia, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não ora, se você não busca Deus, você não vai conhecê-lo. E se você não conhecê-lo, você não vai confiar. A palavra de Deus, do início ao final, ela conta experiências de pessoas, de fé, de homens e mulheres que foram transformados, de reinos que foram transformados. Tudo isso, quando nós conhecemos a grandeza do nosso Deus na palavra, isso enche o nosso coração de fé. Além, como eu falei, além da leitura bíblica, né? O relacionamento de oração. É esse bate-papo com Deus. Porque a oração nada mais é do que você conversar com Deus. A oração e o jejum. E algo que eu queria deixar claro aqui pra vocês. Eu creio que muitos aqui já têm esse entendimento. Jejum, gente, é diferente de penitência, tá? Por favor. Penitência, você simplesmente deixa de comer algo. Isso é penitência. Eu vou deixar de comer arroz durante tanto tempo. Você deixou de comer, é regime ou então é penitência, tá? O jejum é diferente. E Deus quer de nós o jejum. Deus não quer penitência, não. Jesus fala que Ele não quer sacrifício, não. E o jejum, o que o jejum faz? Você deixar de se alimentar fisicamente, pra você se alimentar espiritualmente. O tempo que você abre mão de comer algo, você vai buscar a Deus incessantemente em oração e leitura da palavra. Isso nos fortalece em fé. Estar aqui como o corpo de Cristo. Estar na célula, em comunhão com o corpo de Cristo. Compartilhando experiências. Ouvindo testemunho um dos outros. Isso faz com que a nossa fé seja fortalecida. Faz com que a gente cresça em fé, tá? Descansar em Deus, gente. E entregar o controle da nossa vida a Ele, nem sempre é fácil. É muito bonito, às vezes, a gente dizer isso. Mas não é tão fácil assim. E é um ato de coragem e um ato de fé. A gente descansar completamente em Deus. Eu não sei se vocês já viveram uma experiência de você estar passando por um problema. E você olhar aos olhos naturais e não ver uma solução. Mas na hora o seu coração se enche de fé. E você se sente tão seguro nas mãos do Senhor. Que pode vir o que vier. Você sabe que Ele está com você. Eu, há muitos anos atrás, a minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer de mama. E eu lembro que no dia que a minha irmã me ligou, me contando do resultado do exame dela. O chão parece que sumiu da minha frente. E aquilo, naquele momento que eu escutei o diagnóstico e assim, pelo exame já era algo que parecia que já estava instalado e já, não sei, avançado. Na época a gente não entendia. Mas, naquele momento, aquilo mexeu muito comigo. Mas, no mesmo instante, eu lembrei. O meu Redentor vive. Ele reina e no fim Ele se levantará. Meu Deus é um Deus de poder. Eu creio num Deus de poder. Eu sei que Ele não vai permitir que nada de ruim aconteça com a minha mãe. E aquilo, meu coração foi tomado de uma fé tão grande. Que eu tive paz. É isso que é descansar em Deus. É uma atitude de coragem. Nem sempre a gente consegue. Mas, quando a gente conhece esse Deus que está aqui. Quando você conhece intimidade. Quando você sabe do que Ele é capaz. Quando você escuta tudo o que Ele já fez até hoje. Isso move seu coração em fé. E foi o que aconteceu comigo na época. Então, além da gente crescer em fé. Nós precisamos declarar a palavra com fé. A gente precisa viver firmado na palavra. Dar passo sob a palavra. É crer na palavra e falar a palavra. Como eu disse no início. Pela fé, nós acreditamos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse, haja-los e ouve-los. Lá em Salmo 33, 9. Diz o seguinte. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Há um poder muito grande nas nossas palavras. O mundo espiritual, gente. A gente está aqui. Isso que nós vemos aqui é o mundo natural. Mas, o mundo espiritual existe. É real. Enquanto nós estamos aqui. Está sendo travada uma guerra no mundo espiritual. De anjos, de demônios. Que o inimigo não quer que você receba uma mensagem do Senhor. O inimigo não quer que sua fé seja fortalecida. Ele não quer que você cresça em fé. Mas, o Senhor deseja isso. Então, está sendo travada uma guerra no mundo espiritual. E tudo que sai da nossa boca. Cada palavra que sai da nossa boca. Ela pode ser fonte de vida. Para gerar bênção sobre a sua vida. Ou fonte de maldição. Para que o inimigo pegue essa palavra. E lance maldição sobre a sua vida. Lá em Provérbios 18, 21, diz o seguinte. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E quem mal a utiliza, também come do seu fruto. Mas, o fruto vai ser amargo. O que sai da nossa boca vai produzir frutos. É isso que Deus está dizendo. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, as nossas palavras. O que sai da nossa boca vai produzir fruto. E eu quero te perguntar. Qual fruto que você tem colhido? O que tem saído da sua boca? O que você tem declarado? Quanto a você, quanto a sua casa, quanto a sua família, quanto ao seu trabalho, quanto aos seus filhos. O que tem saído da sua boca? A palavra de Deus, em Romanos 10, 9, diz o seguinte. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Ou seja, não é só você crer. Você tem que crer. Mas é necessário você confessar. Sabe o que é isso? Você precisa falar. Você precisa falar com a sua boca que você crê em Jesus como o Senhor da sua vida. Não é só dizer. Ah não, isso é uma coisa minha. E Deus, eu creio aqui. Eu não vou falar para ninguém e tal. Não. A Bíblia diz que você precisa confessar com a sua boca. Que Jesus é o seu Senhor. E isso nos dá um entendimento que o que sai da nossa boca tem um poder muito grande no mundo espiritual. E você precisa, a condição é crer. Não é? A condição para ser salvo é crer. Mas você precisa também declarar com a sua boca. Tá? Foi isso que Jesus fez, gente. Vocês lembram quando Jesus foi para o deserto? Ele passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. E durante os 40 dias ali no deserto, o que que o diabo fez? O diabo começou a tentar e oferecer muitas coisas a Jesus. E como que Jesus venceu? Jesus dizia, está escrito. E ele citava a palavra. Jesus, ele falava a palavra para que o diabo ouvisse. E foi pela palavra que Jesus venceu toda tentação. E como eu disse, gente, nós estamos numa guerra. E a maneira que a gente vai vencer, o inimigo vai jogar pesado sobre as nossas vidas. O inimigo vai tentar, ele vai te tentar, ele vai tentar te desanimar. Ele vai tentar com que você recue em termos de espirituais. Ele quer, ele veio para roubar, matar e destruir. Tá? Ele quer te desanimar. E nós só vamos vencer Satanás com a palavra. E você tem que falar. E falar de forma audível. Para que o mundo espiritual possa ouvir. Para que os anjos possam ouvir. Para que os demônios possam ouvir. Para que o inferno possa ouvir quem você é. Para que o inferno possa ouvir em quem você acredita. De quem você é filho. Você precisa declarar essas verdades. O mundo, gente, ele foi criado pela palavra de Deus. E vocês entendem que a nossa palavra também tem o poder de criar o mundo que a gente vive. Aquilo que a gente diz tem o poder de criar o ambiente que a gente vive. Tem pessoas que tem vivido o inferno dentro de casa. A casa é um inferno. Mas o que tem que sair da boca? É só isso. Gente, essa casa é um inferno. Minha família é um desastre. Deus me livre. Eu não aguento mais meus filhos. Eu não aguento mais meu marido. Eu não aguento essa esposa aborrecida. É só isso que tem saído da boca. Como que vai ter uma vida abençoada? Como que você vai criar um ambiente de paz? Se da sua boca só tem saído palavras que a maldiçoam. Então, se você tem uma vida, crê em Jesus, mas se da sua boca você tem dito, ah, eu não dou conta. Ah, essa situação é difícil demais. Eu não dou conta. Eu não consigo. Não consigo. Eu não tenho condições. Ah, não. Essa questão financeira, eu não dou conta. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Que da sua boca saia nenhuma palavra negativa. E isso não... Que você não enxerga a verdade. Eu não estou falando aqui que você tem que ser negacionista. Essa palavra está na moda, não é? Não estou dizendo que você tem que ser negacionista. Que você tem que dizer, não, está tudo maravilhoso. Não, você vai enxergar a realidade sobre a sua vida. Está difícil. Senhor, está difícil. Mas eu sei ao Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus. Eu creio num Deus de poder. Eu creio num Deus que supre as minhas necessidades. Eu creio num Deus que derrama graça e me capacita a vencer qualquer problema. Ele me fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu creio nesse Deus. E é isso que você tem que declarar. É a da sua boca. Ela tem que estar cheia da palavra de Deus. Como eu disse, tem gente que vive amaldiçoando o cônjuge, né? Vive amaldiçoando o casamento. Vive falando mal. Da boca só sai crítica. Só sai condenação. Só sai palavra de maldição em relação ao cônjuge. Ah, não, não aguenta aquele homem mais, não, gente. Ah, não. Nosso Deus, meu casamento está difícil demais. Nossa, mas meu marido é difícil demais. O que você acha que vai acontecer? Sabe por quê, gente? Porque o diabo, ele se aproveita da palavra que você lança. E ele vai fazer isso acontecer na sua vida. Assim como tu pensas, assim é. É o que diz provérbios 23, 27, ou 27, 3, agora eu não lembro. Se você vive declarando maldição sobre o seu cônjuge, seu casamento não vai ser um casamento abençoado. O que é que você tem que dizer? Meu casamento é um casamento abençoado. Por mais que você esteja passando por conflitos, você tem que dizer, ai, Senhor, me põe como selo sobre o coração do meu cônjuge. Ah, Senhor, nenhuma... Não há águas que possam separar o nosso amor. As muitas águas não podem nos separar. E comece a declarar a palavra. Para isso, você tem que ler isso aqui. Você tem que conhecer a palavra. Porque quanto mais você conhece, você vai vendo aquilo que Deus diz a respeito do casamento. Você vai dizer, meu marido me ama, como Cristo amou a igreja e se deu por ela. A minha esposa é uma esposa sábia, é uma esposa virtuosa. Você vai declarar a verdade de Deus. E isso, gente, é pela fé. Isso é fé. Você não precisa ver que seu marido é maravilhoso para você declarar isso, não. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não viu ainda. Mas você crê. E quando você crê, você começa a declarar. E o mundo espiritual começa a se mover. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você tem fé, você agrada ao Senhor. E você atrai a bênção, o favor dEle sobre a sua vida. E quando você começa a declarar todos os dias as verdades da palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida, você vai ver transformações sobre a sua casa. Tem gente que vive amaldiçoando os filhos. Ah, esse menino é custoso demais. Esse menino é terrível. Nossa, mas meu filho é desobediente. Meu filho é custoso demais. Nossa, um capeta. Me dói quando eu ouço um pai e uma mãe se referir a um filho dizer, meu filho é um capeta. Me dói. Porque o pai e a mãe, às vezes, não tem noção do que está fazendo com a vida do filho. Você está amaldiçoando o seu filho. Sabe o que é que eu faço? Salmo 1. Bem-aventurado é o João Pedro, o Lucas, a Mariana, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o prazer deles está na lei do Senhor e na lei do Senhor eles meditam dia e noite. É isso que a gente tem que declarar sobre a vida dos nossos filhos. A palavra. Nós precisamos declarar a palavra. Se você quer mudanças, se você quer ver mudanças, qualquer que seja a área da sua vida, em primeiro lugar, creia. seja fortalecido em fé, buscando conhecer a palavra e comece a declarar essa palavra. A Bíblia diz que da boca sai daquilo que está cheio, o coração. Você tem enchido seu coração de quê? Dessa palavra? As pessoas que vivem amaldiçoando, que da boca tem saído palavras de maldição, com certeza. Porque as palavras, elas são geradas no nosso coração. Então, com certeza, essa pessoa não tem enchido o coração da palavra. Não tem. Ela está olhando muito mais para as circunstâncias. Ela está olhando muito mais para o que o mundo diz. E não para o que a palavra de Deus diz. E todas as vezes, gente, que a gente não leva a sério as promessas do Senhor. Todas as vezes que a gente duvida e que a gente declara algo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, algo que seja contrário à palavra de Deus. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está colocando em xeque o caráter de Deus. A Bíblia diz em Neemias 23, 19. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele deixa, ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Gente, não há a menor chance de Deus não honrar a sua palavra. Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele é fiel. Ele mesmo disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Jamais passará. A palavra dele, aquilo que Deus declarou sobre a minha vida, sobre a sua vida, é isso que a gente precisa crer e viver fundamentado nessa palavra. A gente vê a história de Pedro, talvez todos aqui já tenham ouvido falar, né? Quando Pedro andou sobre as águas. Pedro, ele... Os discípulos de Jesus, eles saíram no barco, Jesus, ele tinha se retirado para orar. E aí, Jesus foi ter com eles. Jesus foi caminhando sobre as águas, né? E o texto fala que o mar estava meio revolto, as ondas e tal, mas Jesus foi encontrar com eles. E de repente, aqueles discípulos olham e vê o homem andando sobre as águas e eles falam, é um fantasma. Aí Jesus fala, calma, sou eu. Aí o que Pedro diz? Se és tu mesmo, Senhor, mande que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus fala, vem, Pedro. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro caminhou sobre as águas. E Pedro não caminhou só sobre as águas. Ele caminhou sobre uma palavra que Jesus liberou para a vida dele. Ele caminhou sobre uma ordem de Jesus para ele. Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro creu naquela palavra. Ele creu em Jesus. E ele começou a andar realmente, olhando para a palavra, olhando para Jesus. Mas de repente, Pedro começa a observar as ondas. Ele começa a observar ali o movimento do mar. Ele olha as circunstâncias. E quando Pedro olha as circunstâncias, ele começa a se afundar. Nós, na nossa vida, é assim. Nós temos que ter os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, por pior que seja. Isso é uma vida de fé, gente. Por pior que seja, a gente tem que olhar para Jesus. Porque se você olhar para as circunstâncias, você afunda. Quando a gente estiver caminhando sobre a palavra, o que a palavra de Deus diz, se a gente caminhar sobre a palavra, a gente vai experimentar coisas sobrenaturais, milagres indizíveis. Mas a gente tem que olhar para Jesus. Os nossos olhos têm que estar em Jesus. E eu quero te perguntar. O que Deus diz a seu respeito? Você sabe o que Deus diz ao seu respeito? Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe o que a palavra de Deus diz a respeito de você? Se na sua mente vem um pensamento contrário ao que a Bíblia diz que você é, isso é uma mentira de Satanás. Satanás, ele é enganador desde o princípio. Foi assim que ele fez com Eva, ele enganou, ele deturpou a palavra de Deus. Deus tinha dito para Adão e Eva, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Só que Satanás chega para Eva e fala assim, não menina, não morre nada. Preocupa com isso, não. Não é bem assim, não. Satanás tenta deturpar a palavra de Deus e Eva caiu. Eva foi enganada e é assim que ele age conosco. A palavra de Deus nos diz algo, mas as circunstâncias, as dificuldades da vida, as lutas, as feridas, os problemas, Satanás vai soprar no seu ouvido. Olha, você não é tão amado assim, você não é tão especial assim. Deus, em momento algum na Bíblia, Deus diz que você é um derrotado. Em momento algum na Bíblia, Deus diz que te desampararia ou que te deixaria. Ele disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Você, a Bíblia fala que Jesus diz, né? Deus diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Te tenho por cravado na palma da minha mão. Você é a menina dos meus olhos. Você é meu filho amado. Você é a noiva do Cordeiro. É isso que você é. E tudo que é contrário a isso, é engano e mentira de Satanás sobre a sua vida. E eu não estou dizendo aqui que você não vai passar por problemas. Eu não estou dizendo aqui que você não vai ter dificuldade. Muito pelo contrário. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci. O nosso Deus já venceu. É um Deus que venceu a morte. É um Deus que venceu e vai nos ajudar a vencer qualquer dificuldade. Pela fé. Se você crer. Porque Ele vai fazer na medida da fé que você tem. Então, todas as vezes que vier um pensamento que seja contrário à vontade de Deus. Você vai repreender. Um dia eu tive uma experiência com Deus. No meu quarto sozinha. Eu tive um sonho que não foi um sonho. Foi algo muito real. Um pesadelo. E naquele momento era como se Satanás estivesse tentando tomar a minha vida e me enforcar. É muito raro eu ter esses sonhos, gente. Muito raro. Mas nesse dia eu creio que não foi um sonho. Foi uma experiência mesmo real. E naquele momento em que eu estava ali uma opressão maligna no meu quarto e sobre mim. Eu lembro que eu não conseguia abrir os olhos. Mas eu lembro que eu falei. Na minha vida não, Satanás. Eu sei quem é meu pai. Eu sei quem é meu pai. E você não tem o direito de tocar na minha vida. Na mesma hora, aquilo sumiu. Por quê? Porque quando você declara as verdades da palavra. Eu sei quem é meu pai. Meu pai é o Criador dos Céritos. É um Deus soberano, poderoso, majestoso. Quando você declara isso, o diabo te ouve. E ele treme de medo. Ele treme de medo de você. Mas você só vai poder declarar se você conhecer essa palavra. Filipe 4, 8 diz o seguinte. Finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há. E se algum louvor existe. Que seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que tem que ocupar o nosso pensamento é tudo que é verdadeiro. E tudo que é verdadeiro está aqui. Você não pode acreditar nas mentiras de Satanás. E além da gente crescer em fé. Da gente declarar, viver para declarar essa palavra de fé. Nós precisamos ter atitudes de fé. Não adianta eu dizer que eu tenho fé. Eu declarar, eu falar que eu creio num Deus de poder. Mas na hora que vem a dificuldade, eu recuo. Eu não tenho atitude de fé. Tiago disse. Sejam praticantes da palavra. E não somente ouvintes. Enganando a voz mesmos. É um engano. Eu dizer que eu creio na palavra. E na hora das circunstâncias. Na hora da dificuldade. Eu não manifestar essa fé. Eu não agir como alguém que realmente crê. E a palavra de Deus. A questão de fé, gente. É um estilo de vida. É um estilo de vida. E a gente vê. Se você lê lá em Hebreus 11. Hebreus 11 conta a história dos heróis da fé. Foram homens e mulheres que foram desafiados. Que passaram por situações extremas. E esses homens. Eles conseguiram vencer as dificuldades. Eles conseguiram provar do sobrenatural de Deus. Do milagre de Deus. Por quê? Porque eles creram. Abraão é considerado o pai da fé. Não sei se todos conhecem a história de Abraão. Mas Deus pediu a Abraão. Para sacrificar o filho dele. O que você faria se Deus falasse assim? Ô Leão. Vai lá e pega seu filho. E sacrifica seu filho. Gente. É muita fé, gente. É muita fé. Às vezes a gente ia tentar negociar com Deus. Ô Deus. Não tem jeito da gente fazer um. Fazer uma combina aí. Não. O que o Senhor está me pedindo é demais, Deus. Gente, é por isso que Abraão foi considerado o pai da fé. E a Bíblia diz que quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o filho dele. Deus fala, para Abraão. É como se Deus dissesse, agora eu estou vendo que você realmente crê em mim. Abraão creu de uma maneira que ele sabia que se ele sacrificasse o filho. Existe uma promessa sobre a vida daquele filho. Ele sabia que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Mas ele decidiu crer e obedecer no Senhor. E o que não dizer de Noé, né? Num tempo que não chovia, Noé construindo uma arca. Construindo um barco. E avisando a todo mundo. Gente, o mundo vai acabar em água. Vai acabar em chuva. O que que o povo dizia? Está doido. Esse homem está doido. E aquele tanto de homem que começou a rodar em volta de uma cidade. Marchando e gritando. O povo da cidade de Jericó devia olhar para Josué e para aquele povo lá e falar assim. Tudo doido. Gente, vida de fé. Viver em fé é viver perigosamente. É uma vida ousada. Porque às vezes você vai ser levado a fazer coisas que você vai ser chamado de louco. Fanático. Exagerado. Para que isso tudo? Não, não, não acredito. Eu, essa semana, semana passada. Deus já tinha colocado essa mensagem no meu coração para eu ministrar. Mas, coincidentemente, não sei se isso não é coincidência, né? Eu ouvi um testemunho. Eu passei no grupo das líderes da minha célula. E depois eu vou passar para o Dêner. Para o Dêner jogar na linha de transmissão. A história de um homem, um pai, chamado Fábio, e a sua filha Gabi. A Gabi, com 12 anos, ela teve um AVC. Muito raro dentro da medicina. Quem é da área de saúde aí sabe. Um AVC não é comum numa criança. E aquela menina de 12 anos teve um AVC. Ela teve que se submeter a uma cirurgia onde foi tirada a calota do crânio. Coloca a calota dentro da barriga, do abdômen. E é para fazer a descompressão do crânio. Ela ficou 40 dias em coma. E aquela menina teve morte cerebral. E sabe o que aquele pai dizia? E sabe o que aquele pai falava? O Fábio, o pai da Gabi? Ele dizia, minha filha está viva. Ela não morreu. E ela vai sair desse hospital andando. E o interessante é que o testemunho, os médicos. Eu não vou aqui dizer que é uma coisa de fanatismo religioso. Não. Os próprios médicos, eles dão o depoimento no testemunho. Eles falam que eles ficavam impressionados. Porque sabe o que o Fábio fazia? Era jejum e oração. Foram 40 dias jejuando e orando. E sabe qual a postura dele? A minha filha vai sair daqui andando. E os médicos diziam, gente, como é que faz com esse pai? Alguém tem que mostrar para ele. Ele não está conseguindo entender. A filha dele morreu. A filha teve morte cerebral. Ela entrou no protocolo de doação de órgãos. E o pai falou, ninguém toca na minha filha. Não vai tirar órgão nenhum da minha filha. Porque minha filha está viva. E ela vai sair do hospital andando. A postura daquele pai de se ajoelhar dentro da UTI. E de se ajoelhar no corredor do hospital. Sabe o que as pessoas diziam? Está doido. Esse homem está doido, gente. O que faz com esse homem? As pessoas não conseguiam entender. E ele estava firmado em uma palavra. Um dia, um tempo antes disso acontecer. Ele foi à igreja. E Deus falou com ele. Você e toda a sua família estará no altar. Testemunhando o que eu vou fazer na vida de vocês. Ele se agarrou a essa promessa de uma maneira. Que tudo, gente. Todas as circunstâncias diziam para ele desistir. Até o próprio pastor dele foi conversar com ele. Falei, meu filho, conforma. Ela já morreu. Ela ficou três dias, gente. Com morte cerebral. Três dias. A médica diz. Olha, eu nunca vi nos meus 30 anos de profissão. Eu nunca vi uma pessoa ter morte cerebral e voltar. E essa menina voltou e saiu do hospital andando. Ela voltou e saiu do hospital andando. Agora, o que foi que aconteceu? Foi porque ele foi melhor do que os outros? Porque Deus amou mais a Gabi? Não. Eu creio que Deus encontrou na vida daquele homem fé. Uma fé ao ponto de mover o coração de Deus. Ele não só orava pela filha dele. Mas ele orava pelo hospital todo. No dia que a filha dele teve morte cerebral. Outra criança também teve morte cerebral. E ele chamou o pai e a mãe dessa criança. E ele falou, nós vamos orar. Nós vamos declarar cura sobre o seu filho. Nós não vamos aceitar isso. Gente, isso é fé. É isso que Deus espera de nós. Ele quer encontrar isso em nós. Não só declarar com a boca. Mas ação, atitude de fé. A gente tem que caminhar com atitudes que revelem a esse mundo quem é o nosso Deus. Nesse testemunho, muitas pessoas no hospital, muitos médicos, fisioterapeutas, toda a equipe multidisciplinar do hospital foi tocada por causa da fé desse homem. A gente não sabe quantas pessoas têm sido alcançadas por causa desse testemunho. Mas eu creio que Deus permitiu e Deus permite o milagre na minha vida e na sua vida, na vida desses dois cegos aqui. Para que a gente possa falar para as pessoas do poder do nosso Deus. Para que as pessoas lá fora que ainda não conhecem Jesus, elas possam olhar para nós e dizer, eu quero o seu Deus. Eu quero conhecer esse Deus que tem feito isso na sua vida. E eu quero te perguntar, você tem manifestado lá fora que crê num Deus de poder? Ou a sua vida é só derrota, desânimo, fracasso, eu não consigo, não tem jeito mais, está difícil. O que você tem declarado? Como que você tem vivido? Será que se as pessoas olharem para a sua vida, elas vão ser atraídas a conhecer Jesus? Pela fé que você tem tido? Você tem manifestado a fé num Deus de poder? Ou num Deus fracassado? Num Deus de derrota? Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos nesse mundo. E nós estamos sujeitos a todo tipo de problema. Problema emocional, problema doenças e financeiros e tantas coisas. Mas, ele venceu. E é crendo nisso que nós vamos romper em fé. É crendo num Deus que já venceu a morte. É crendo num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu queria que você ficasse de pé. O que vai ditar? O que vai determinar a sua vida? O seu comportamento? Os seus sentimentos? Os seus pensamentos? Não podem ser as circunstâncias. Não olha para a onda, como Pedro, tá? Não olha para a onda, não olha para o mar, não olha para a dificuldade, não olha para as circunstâncias. Olha para o nosso Deus de poder. Ele pode. Ele já venceu a morte. Não há nada, nada que ele não possa fazer. Ele é o Deus do impossível. E quando nós vivemos uma vida de fé, essa vida de fé nos conecta a um Deus poderoso e amoroso. Um Deus que nos capacita a viver uma vida em abundância. E isso é ótimo. É presente de Deus o que ele tem para nós. Mas ele quer que a sua vida em abundância, tudo o que ele vai fazer na sua vida, em todas as áreas, ele faz para que o nome dele seja glorificado. Amém? Ele não faz, não é só para o seu bel prazer. Não é só para que você bata no peito e diz, oh como eu sou abençoado. Oh como eu vivo uma vida plena, abençoada por Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós queremos sim ter uma vida de bênçãos. Mas é para que as pessoas olhem para nós. E as pessoas sejam atraídas a Jesus por causa da nossa vida. As pessoas precisam olhar para a sua casa e falar, esse povo é reconhecido como família bendita do Senhor. Essa casa é uma bênção, esse casamento é uma bênção. O que você faz para você viver isso? O que você faz para você ter uma vida abençoada desse jeito? O que você faz para você ter um marido tão bom? O que você faz para você ter uma esposa tão sábia? E você vai dizer, eu conheço alguém que faz isso na minha vida. E é Jesus. É por ele, não é para nós. É para ele. É para que o nome dele seja conhecido. É para que o nome dele seja exaltado. Porque tudo é por ele e para ele. É para que o nome dele seja conhecido. Levantamos nosso olhar A Jesus, o autor da nossa fé Prosseguimos sem olhar atrás Pra recompensa conquistar Levantamos nosso olhar Pra Jesus, o autor da nossa fé Prosseguimos sem olhar pra trás Pra recompensa conquistar Tantos homens na palavra Os heróis da fé Tantos homens que viveram o sobrenatural De Deus porque creram nesse Deus de poder Eles creram e por crerem foi feito Segundo a fé que eles tinham Eles creram e o milagre aconteceu Uma mulher um dia, 12 anos sofrendo com o fluxo de sangue Ela era rejeitada pela sociedade Ela não podia se achegar as pessoas E um dia aquela mulher ficou sabendo de Jesus E ela disse, se eu ao menos tocar Na borda das vestes dele Na orla das vestes dele Eu serei curada E aquela mulher exerceu fé Ao ponto dela ter uma atitude De se mover em direção a Jesus De buscar Jesus E quando ela buscou Jesus Ela tocou pela fé em Jesus E o milagre aconteceu Se você tem algo na sua vida Que precisa de um milagre Que o Senhor encontre fé no seu coração Que você possa buscar A vontade dele na palavra Que você conheça essa palavra E o Deus dessa palavra Todas as promessas que ele tem aqui São pra mim e pra você E são verdade A palavra de Deus é a verdade E fundamentada nessa palavra Que você se mova em direção A buscar o seu milagre E que as pessoas, assim como aquela mulher Ela foi curada instantaneamente Quando ela tocou em Jesus Que assim seja sobre a sua vida Que quando você tocar em Jesus Você buscá-lo de todo o coração E você tocar em Jesus Que dele saia virtude Que dele saia poder Pra realmente cumprir Um milagre sobre a sua vida Aquilo que você tem ansiado Aquilo que você deseja Que talvez aos olhos naturais Pareçam impossíveis de acontecer Mas eu quero te dizer Não há impossível Pra o nosso Deus Ele pode todas as coisas Senhor, nós cremos, Senhor Nós cremos no Senhor O Senhor é um Deus Que cumpre a Tua palavra O Senhor não é homem Que minta Nem filho do homem Pra que se arrependa O Senhor é um Deus Que cumpre aquilo que diz O Senhor é fiel E todas as promessas Do Senhor que estão nessa palavra Nós tomamos posse hoje Em nome de Jesus Nós declaramos essas verdades Sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Comece a declarar A verdade de Deus Sobre a sua casa Ore, fale com o Senhor E agora Comece a declarar Que seus filhos são uma bênção A sua esposa é uma bênção O seu marido é um homem abençoado A sua casa A sua vida financeira Tudo que leva o seu nome Tem a bênção do Senhor Declare isso com fé Com fé Senhor, nós nos rendemos a Ti Nessa noite, Jesus Assim como o Senhor fez Tantas coisas ali Enquanto o Senhor esteve aqui Tantos milagres Tantos sinais Tantas pessoas que foram curadas Mortos, ressuscitaram, Jesus Depois de quatro dias Mortos, ressuscitaram O que é impossível pra Ti? O Senhor disse Se a gente crer A gente verá a glória do Senhor E nós queremos ver a Tua glória Nós queremos agradar o Teu coração Com a nossa fé, Jesus Então nos impulsiona, Espírito Santo Não nos deixe olhar pras ondas Não nos deixe olhar pras circunstâncias Que os nossos olhos sejam levantados Olhando somente pro Senhor, Jesus Autor e consumador da nossa fé Não nos deixe olhar pras dificuldades Que sejamos fortalecidos Dia após dia Que haja um anseio no nosso coração De Te conhecer E conhecer a Tua Palavra Pra que a gente possa viver Todas as promessas do Senhor Deus, Deus, eu Te entrego a Tua igreja Incender o coração da Tua igreja, Jesus Acende um fogo que possa ser contínuo no coração da Tua igreja, Jesus Que esse fogo não se apague Por causa das circunstâncias Mas que esse fogo seja incendiado a cada dia Pela fé no Senhor Eu Te entrego a Tua igreja, Senhor Que se cumpra a Tua vontade A Tua boa, agradável e perfeita vontade Sobre a Tua igreja Em nome de Jesus Que o Senhor Te abençoe Que o Senhor Te guarde Que a Sua vida lá fora Seja a manifestação De fé Num Deus de poder Que a graça do Senhor Que o amor do nosso Deus Que as santas consolações Do Espírito Santo Seja sobre você Sobre a Sua casa Por onde você for Em nome de Jesus Amém Amém